Manda salvinha aí ó Marcha, vamos ligar isso aqui agora Colocar em neutro E eu vou ligar descendo Foguete 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 Oi jovem Manda um salvinho aí Manda um salvinho aí Ué Manda um salvinho rapaziada Vietão da NASA Que que é foda Manda um salvinho rapaziada Baixa rapaziada Mostrar um pouquinho dela Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Negocinho Deixa eu colocar ela aqui no pezinho Isso aqui é um foguete Aí ó Tirada aqui do suporte Mostrar um pouquinho pra vocês aí A 450 Meu parceiro Bruno Quem quiser acompanha ele lá também Bruno XT660 E a marcha Quem sabe isso é um vídeo também no trike Aqui ó E a marcha Tamo junto E aí E aí